O Vaticano deve anunciar amanhã a data da canonização de Madre Teresa de Calcutá. O Papa Francisco vai se reunir com cardeais e depois divulgar quando será a cerimônia. A religiosa que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 será agora proclamada santa. As religiosas de Madre Teresa estão presentes no mundo todo. Na Terra Santa, uma missa recordou as quatro religiosas assassinadas no Iêmen há 20 dias. Se os últimos dias foram de choque e tristeza para as irmãs missionárias da Caridade, congregação fundada pela Beata Amada e Teresa de Calcutá, o fim de semana foi de carinho e afeto por parte da comunidade dos cristãos de Jerusalém. Cristãos das várias denominações e de comunidades religiosas se uniram para expressar solidariedade e oração depois da terrível notícia do massacre de quatro irmãs missionárias e mais 12 pessoas que foram assassinadas na cidade de Adem no dia 4 de março. A missa celebrada na paróquia de São Salvador contou com a participação de pelo menos 50 sacerdotes das diversas comunidades religiosas e foi presidida por Dom Fuaditual. As irmãs em missão na Terra Santa contaram com a presença e apoio da superiora-geral Armand Marri Prema. São duras as palavras do Papa Francisco, que afirmou que as quatro religiosas assassinadas com outras 12 pessoas são também vítimas da globalização da indiferença, a quem nada importa. O Papa manifestou sua profunda tristeza e qualificou o ataque como uma violência insensata e diabólica. Nós costumamos dizer sempre que aqui no Oriente Médio somos a igreja do Calvário, da cruz, porém jamais perdemos a esperança. Aquelas pobres morreram por um golpe único. Somos gratos ao Senhor e a coragem, sacrifício e amor delas. Sabemos que aqui ninguém pode viver, amar, trabalhar, sem a cruz e sem o risco da morte. Encaramos isso com confiança, sabendo que um dia todo mundo viverá a alegria e a esperança. No rosto de cada irmã, serenidade, paz e acolhimento. Para a vice superiora, o silêncio e o amor falam mais alto do que as palavras. Obrigado. 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 Obrigado.